O SPIACTO O SPIACTO O SPIACTO Mas sempre olhando as venidas Oh! Ei! Bom danço de ar Aí! 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 Aliás vai no hospital Como diz José Francista E quero fazer essa poste lá dentro O V! O V! O V! O V! O V! Chame de força! Essa é a música grande Essa é a música grande Salsicha